Olá meus amigos e minhas amigas, olha só Vou mostrar pra vocês aqui Tô aqui na escada, tô 105, mas essa daqui é baixinha, sabe? Não tem perigo não O que é que acontece, gente? Pra vocês que não conhecem o meu canal ainda O canal Zé Maria Lima Tô vendo aqui uns vídeos desse telhadinho aqui pra vocês O rapaz tá mostrando aqui o telhado aqui, ó O que é que acontece? Aí, ó, eu quero dizer pra vocês Por que é que eu não faço um vídeo de todo o telhado? Senão fica um vídeo de uma hora E eu sei que muitas pessoas não vão ter paciência De assistir um vídeo de uma hora Outro dia um rapaz mandou pra mim um comentário Falando assim, Zé, eu dei um dislike no seu vídeo Porque não consegui adiantar o vídeo Isso quer dizer que ele não teve paciência Ele não tava interessado num bom conteúdo, né? Olha só, gente, aqui eu serrei tudo isso aqui, ó Mostra pra vocês aqui, ó Aqui eu marquei aqui, ó Serrei tudo isso aqui, ó Tem outro vídeo mostrando como é que eu serrei Serrei na Serra Circular Olha só o corte, gente O corte perfeito, perfeito, perfeito O que é que acontece? No outro vídeo mostra que eu coloquei a ripa Quando fui fazer o telhado Pra mim tirar a medida Esse telhado aqui, gente Eu comecei de baixo Por que eu comecei de baixo aqui? A primeira teia Essa aqui Por que, gente? Começando de baixo Eu vou me apoiando em todas as ripas Até chegar lá em cima Eu começando de cima Eu vou estar sem ripas Entendeu? Eu vou estar sem ripas E eu vou descer lá de cima até embaixo Pisando só nesse skype É por isso que eu começo de baixo Mas se você quiser começar de cima Ok É o seu gosto Esse telhado tá acabando, gente Aí a coluna ficou legal Olha só, gente Se você quiser chamar o Zé Maria Lima aí, ó Estamos por aí, ó É isso aqui, ó Pra fazer Entendeu? Meu pai era carpinteiro Aprendi com eles, né? Não sou carpinteiro profissional Porque eu faço de tudo um pouco As pessoas falam que é impossível Uma pessoa fazer de tudo um pouco Mas se vocês consultarem o meu canal Vocês vão ver Que é capaz de um ser humano Olha só, pessoal Aqui, ó Eu coloquei essa ripa Que nem eu falei Na hora de encerrar aqui Os cargos Tem outro vídeo aqui Umas bigotinhas de Dez centímetros Não é cargos de seis Eu arranquei essa ripa Pra me pre-serrar Com a serra circular Mais uma vez Eu aconselho vocês Não serrar madeira com serra mágoa Se vocês não tem condições De comprar uma serra circular Beleza Use um serrote, gente Pode Que você pode perder Um dedo Eu cerro Mas é muito perigoso Estou deixando de serrar Com a serra circular Com o disco de dente Estou serrando agora Com o disco Que a Bosch lançou Um disco Que ele não tem dente Ele tem só vídeo No disco Serra madeira Serra até prego Eu tenho um vídeo No meu canal Se vocês quiserem ver esse disco Ele serra tudo Entendeu? Ele não é tão legal Pra serra madeira Igual o outro Vamos lá Aqui, ó Eu arranquei a ripa Coloquei aqui O prumo legalzinho Depois, gente Eu vim aqui Coloquei Aqui é duas ripas Entendeu? Duas ripas aqui, ó Pra quê? Pra ela dar ligamento Com a de baixo Porque em cima dessa aqui Vá a teira Então ela é o teu Olha só Então eu vou começar por aqui, ó Aqui a gente Ela subiu que estou um pouco alto Aqui, gente Na escada Mas estou bem apoiado aqui, ó Não vou ter risco nenhum de cair Certo? Se calhar Aqui é só levantar aqui agora Levantou aqui E colocou a teira lá Levantou Colocou a teira Legalzinho E assim por diante Beleza? Olha só aqui, ó A gente já colocou as teiras Agora é só regular bonitinho Entendeu? Aqui ainda vai a tabela ainda Depois que eu for para a tabela Eu mostro para vocês bonitinho Olha só, minha gente Aqui Vou mostrar para vocês Como é que está ficando aqui Deixa eu mostrar lá de cima para vocês Subir aqui na escada Vou mostrar aí, ó Como é que está ficando Tem que regular ainda Então, gente Legal aqui É o beralzinho que ficou Entendeu? Eu vou regular ainda As teiras estão Estão um pouco ainda Meio desregulado Porque eu estou fazendo no vídeo Aí eu não posso deixar bem regularinho Porque senão fica muito longo Vou mostrar para vocês Que eu comecei aqui com a teira O importante, gente Não é de onde eu comecei O importante é que o telhado Ficou legal Olha só Vou mostrar para vocês E lá em cima Não vai pegar recorte Aí, ó Olha, eu vou mostrar para vocês Lá em cima Ficou aqui, ó Olha só Olha, ó Olha como é que foi isso aqui, ó Não pegou recorte inteira, gente Esse que é importante, tá bom? Todinha aí, ó Todinha assim, ó Só pouca comida Pois então, gente Esse aqui é um pouco do meu trabalho Não gosto de muita enrolação em vídeo Mas muitas vezes Eu tenho que falar alguma coisa Para mim me explicar E me defender, né? Porque as pessoas não podem falar Ah, você não sabe fazer Então eu tenho que mostrar que eu sei Não quero ser melhor do que ninguém Mas se eu estou postando, gente As minhas dicas É porque eu sei que eu tenho capacidade De ensinar alguém Fazer uma casinha que tem essa aqui Eu não posso falar Que eu não posso ensinar ninguém Fazer prédio Aí não Aí tem que ter muito Muita engenharia Certo? Mas lembrando, gente Que é assim Vocês viram Aí um dia desse passado aí Aquela ponte que caiu na Itália Lá foi feito por quê? Lá não foi pedido que fez não, gente Quem foi que fez lá? Então é assim É muito complicado A gente não tem curso de engenharia A gente tem aí 20 anos trabalhando com engenheiro Tudo que eles mandam a gente fazer A gente está agregando Está guardando na nossa mente Então a casinha que tem essa aqui, gente A gente faz tranquilo Sem risco Eu faço Eu dou garantia Então é assim Vamos ajudar o pessoal Enquanto a gente estamos criticando os outros Vamos ajudar É melhor a gente ajudar Eu nunca entrei em canal de ninguém Quando eu comecei o meu Tinha canal aí com quase 300 mil Hoje o canal está grande Nunca entrei em canal de ninguém para criticar Por quê? O que é que eu fiz? Se é de eu criticar Eu peguei e fui ralar Tem dia que Duas da manhã eu estou postando vídeo Duas da manhã, hein? Estou postando vídeo Por quê? Porque eu quero crescer Então se eu quero crescer Eu tenho que trabalhar Tenho que trabalhar muito Porque eu não quero crescer Entrando em canal de ninguém Para criticar ninguém Falando que eu estou certo Não, não Eu tenho que mostrar o meu conteúdo Para vocês perceberem Que meu conteúdo é bom E ir lá e se inscrever Essa é a minha opinião Entendeu? Eu quero crescer Com a minha batalha Com a minha luta Jamais eu quero crescer Criticando ninguém Tá bom? Então é assim Não quero criticar ninguém Pedreiro Cada um faz da sua maneira Só quero mostrar Que para quem não sabe Com as minhas dicas Eles vão lá e falam Tem muita gente São milhões e milhões De pessoas desempregadas Estou até pensando Quando eu melhorar um pouco De situação Eu sair Na cidade mais próxima De São Paulo Se os prefeitos Me cederem Um local Os prefeitos Pagarem a minha condução Só que na condução De ir e volta A minha estadia Na cidade Eu dar pequenos cursos De pedreiro Não curso de engenharia Curso de como sentar um bloco Com a parede no plumo Como requadrar uma parede Como fazer um cômodo Esses cursos básicos Eu não sou engenheiro Não posso dar curso de engenharia Mas um cursinho Para pôr um bloco em cima do outro Alinhar a parede Isso aí eu posso Como rebocar a parede Isso aí eu posso Como fazer um telhado Isso aí eu posso Eu tenho capacidade E no mês que vem Vou ver se eu consigo fazer Um curso de mestre de obra Para ver se eu tenho Um pouco mais de credibilidade Tá bom Um forte abraço a todos Não é exaltação É só uma explicação Espero que vocês me entendam Meus inscritos Aqueles que não é inscrito Peço que se inscrevam no canal Para a gente ajudar Muitas pessoas Muitas pessoas estão indo no canal Falando que está conseguindo Eu estou Eu estou colhendo vídeos De pessoas que mandam para mim Olha Zé Aqui eu fiz minha casa Através das suas dicas Estou fazendo isso aqui Zé Muito beleza Vou juntar esses vídeos É lógico Com a consideração dele Se alguém quiser mandar um vídeo Não mande vídeo com imagem Você passa narrando E mostrando o que você fez Não precisa você mostrar A sua pessoa Que eu não vou Eu não posto imagem De ninguém no meu canal Tá bom A não ser que a pessoa Me assine um contrato Para depois a pessoa Não ter aí reclamação Tá bom Mas é assim Muito obrigado Se você tiver alguma Sugestão para ajudar Gente É aceito Eu aceito sugestões Entendeu Um forte abraço Essa tesoura aqui Um rapaz me deu Uma sugestão E eu fui lá Eu sabia fazer Mas ele me deu Uma melhor Fui lá Aprendi Esse rapaz Se chama Sid Carpinteiro Tá bom Sid Carpinteiro Ele me deu Essa força aqui Entendeu Eu falei Porque assim A vida é assim Nunca sabemos tudo É aprendendo um com os outros Tudo que eu sei Eu não nasci sabendo de nada Fui aprendendo com os outros Os outros me ensinando Com os professores Um abração aí Para a dona Valdeci Lá no Ceará Minha professora Um abração para você Ela já é uma senhorinha Tem bastante idade Mas um abração para você Foi você que começou Me ensinar aí A matemática Não aprendi muito O português Também não aprendi muito Mas foi você que lutou Pelejou Batalhou Acreditou em mim E hoje eu estou aqui Um forte abraço Para você Tá bom Tchau tchau A todos Fui Tchau 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 tchau